Olá amigo da Clássicos Premium, fico feliz de poder estar falando com você agora e mostrando uma joia rara, 1949 Cadillac Fleetwood série 62 V8 automático 1949, apenas 5 anos depois da Segunda Guerra Mundial esse carro foi fabricado. Ele está parado há nada menos do que quase 30 anos, estava numa garagem debaixo de uma lona aguardando a restauração. E aí o atual proprietário nos escolheu a Clássicos Premium para nós fazermos toda a parte de restauro do carro e tem bastante coisa para fazer. Para choque você vai observar que ele vai precisar ser totalmente restaurado, são coisas que vão acontecendo com o tempo, com o carro tem alguns amassados nos cromados que você precisa tirar antes de fazer a cromagem, não tem outro jeito, ele precisa ficar perfeito, se não aparece tudo na cromagem. Vem um pouquinho mais comigo também, olha o estado das calotas por conta da umidade do nosso país etc. As calotas ficaram todas deterioradas, então vem um pouquinho mais comigo aqui também, vamos te mostrar o interior dele. Está faltando o retrovisor que esse carro tem. Chega aqui comigo para você dar uma olhada. Olha o interior do carro, veja o volante de baquilite, já está quebrado, nós vamos precisar restaurar ele, deixar no estado original dele. Vai ter que ser repintado toda a parte interna, toda a parte interna desse carro vai ser nova. É muito legal que a parte aqui embaixo do banco dele, dianteiro, tem dois coolers bem grandes, aquecedores, a água que eram da época já de fabricação original do carro para as noites de inverno nos Estados Unidos, para as pessoas ricas da época não passarem frio. Então eles colocaram dois aquecedores, estão aqui embaixo, outro dia eu mostro para você que legal que acontece. Inclusive eu te acompanho, vai nos seguindo nas redes sociais porque a gente vai publicar várias novidades e ideias desse carro aqui, ele vai ser todo desmontado. O que você está vendo aqui, daqui a mais uma, duas semanas já não tem, o carro vai ficar todo na lata. Todas essas partes aqui de cromagem vão ser feitas novas, o interior dele vai ser todo novo, vem aqui para a parte traseira comigo também. Os vidros vão ser trocados, os vidros não tem condição de ser arrumados. Eles já estão muito, não arranhados, mas eles estão problemáticos. Aqui nós temos também toda a parte interior, vai ser feito, observa, como o carro fica muito parado, então consequentemente os materiais mesmo amparados vão deteriorando. Olha que legal esse banco traseiro dele aqui, é uma verdadeira poltrona com apoio de braço, tanto no meio como nas laterais, como um dos carros da década de 50. Mas a Cadillac, para variar, já lançou moda. Esse modelo aqui foi até o ano de 1954, esse modelo de carroceria dele, do Fleetwood. Aí você consegue ver alguns detalhes. Tudo isso vai precisar ser restaurado. Olha o trabalho que a gente vai precisar ter nesse carro. Ele tem uma outra característica muito legal, olha comigo aqui. Esse é o famoso, você vê a lente do pisca aqui e também aqui tem a entrada do bocal do tanque de combustível, que liga o tanque de combustível. Então chegava no posto de gasolina, fechava, o carro estava perfeito. Na época não tinha ladrão de gasolina, porque a gasolina era muito barata, então para que uma tranca? É só você apertar, ele abre, coloca a gasolina e fecha. É bem comum, já tem vários vídeos na internet sobre isso. Vamos olhar lá o capô dianteiro agora. Esse carro já está sem motor, porque ele já está sendo restaurado o motor. Mas me acompanha para você dar uma olhadinha como é que é o cofre do motor. Ele foi muito bem cuidado, então você vê que não foi... O motor ficou aí durante esses anos todos, desde 1949. Então não tem marca de batida no corta-fogo, na parede de corta-fogo. Todas as peças originais ainda estão. É claro que o motor não está, como eu disse, que já foi tirado. Mas todas as peças originais do carro ainda estão presentes. E isso, então, traz essa qualidade superior ao carro. A hora que ele ficar pronto, você vai se apaixonar. Por isso, eu te convido, segue a gente nas redes sociais para você conhecer mais da história desse carro. E o porta-malas também tem uma surpresa aqui, que também é bem raro de a gente ver num carro. Embora que essa parte do carrapatinho está estragado, a gente vai ter que arrumar. Mas ele tem ainda as laterais, todas as laterais originais, como saiu de fábrica hoje. É bem raro encontrar também num carro 49. É um carro muito bem cuidado pelo primeiro dono dele e depois, talvez, pelos donos que se sucederam dele. Então, assim, vai nos acompanhando. Veja, seja imersivo em tudo que a gente vai mostrar para você, para você ver como pode acontecer a restauração do verdadeiro clássico americano da década de 49, 50. Tudo de bom para você.